Há já algum tempo que por Vinhais a combinação de fado e cavalos tem sido surpreendente. Inserindo-se na Feira do Fumeiro, à qual anualmente a Vila abre portas, foram dezenas as pessoas que se juntaram na Praça de Teiros Vinhaense para a demonstração equestre com fado cantado ao vivo. Eu já participo há uns três aninhos a cantar o fado. É muito bom sempre estarmos na nossa terra, Vinhais é um orgulho muito grande. E realmente é muito bom participar, juntar o fado e os cavalos. Sempre estiveram ligados e acho que é um evento muito interessante. As pessoas vão gostando do fado, vão olhando para mim, vão olhando para os cavalos e vão estando interessados acho que nas duas coisas. Acho que as pessoas já estão a aderir mais um bocadinho ao fado, aos cavalos, se bem que não era um uso de Vinhais, mas sempre estiveram a chegar de touros também e acho que as pessoas estão a começar a aderir. Acho que sim, acho que está a começar a ser um evento grande. Ao mesmo tempo que se ouvia a voz de Sol Lange Beato, as pessoas foram aplaudindo a demonstração destes cavaleiros e alunos de equitação do Parque Biológico de Vinhais. Neste que foi o seu primeiro carrossel sozinha, Helena Pereira, diz que esta é uma forma de mostrar aquilo que vão aprendendo nas aulas. O objetivo é mostrar o que sabemos mais sobre equitação, até porque nós e as minhas colegas já somos mais novas e foi tudo o que aprendemos neste Parque Biológico. Alguns já estão cá há muito tempo e este é o nosso primeiro carroção sozinhas. Ainda há meninas mais novas do que nós. Ao início estava um pouco nervosa, mas depois passou tudo. Olha, e tu costumas participar neste tipo de mostrações, certo? Sim. E como é que é para ti fazer este tipo de espetáculos? Porque tu dizes-me que há uma forma de mostrar o que tu vais aprendendo. O que é que significa para ti? Significa que nós conseguimos evoluir e aprendemos bem. Tivemos uma evolução bastante grande desde o último até este, que ainda só fizemos dois da nossa idade. A Feira do Fumeiro de Vinhais esteve de portas abertas durante quatro dias. Além desta, do cartaz fizeram parte outras iniciativas que atraíram milhares de visitantes a Vinhais. Vinhais. Legenda Adriana Zanotto